Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Neuza Tolentino e você é bem-vinda ao nosso canal. Gente, vou estar mostrando a minha hortinha. Eu vim colher uns quiabinhos para usar no almoço, né? E acabei achando as cenourinhas também. Aí eu vim aqui agora, depois do almoço, vim olhar, vim dar uma mexidinha nas leiras, né? Aí já peguei umas terras para a gente colocar mais, né? Para eu poder estar arrumando direitinho. Mas vou estar mostrando para vocês. Gente, eu vim aqui, eu vim aqui no quintal tirar uns quiabos, olha, uns quiabinhos. Temos quiabinhos, eu já tirei vários quiabinhos, mas eu nunca tinha tirado ainda isso aqui, ó. Ó, a cenoura, olha o que eu vi aqui agora. Olha, ui, nem consegui tirar, ela está tão pegada. Gente, que emoção, que emoção, gente. Gente, eu nunca tinha visto. É meu primeiro pé de cenoura. E quando eu vim ver aqui, vim tirar o... Vim tirar o... Eu não sei nem tirar. Eu achando que puxando pela folha, ela saía. Mas ela está muito pegada. Gente, que aleg... Está muito grudado. Está muito grudado. Que emoção. Essa faquinha eu trouxe para mim tirar o... O quiabo. Aí eu estou ali lavando roupa e vim tirar uns quiabinhos. Ah, é pequenininha. Ainda é pequenininha. Mas ela estava bem grudada. E essa folha, ó... Vou jogar para as galinhas. Deixa eu ver esse. Olha essa. Mas elas já são velhinhas. Elas não são mais novas. Essa está bem grossa. Foi o que ficou. Ficou só esses pezinhos. Eu semeei bastante. Ai, quebrou. Quebrou. Que pena. É a mulher que não erra muito jeito para fazer isso. Vou cavar aqui. Tirar o restante. Já volto. Olha, gente. Aqui eu tenho... Esses pezinhos de repolho. Olha como está bonitinho. Só que eles não enrolam. Depois eu vou pesquisar melhor como fazer as leiras. Essa aqui é couve-manteiga. Esse é os tomatinhos. Tomatinho cereja. Quiabo. Já tirei vários quiabos. Vários cozidinhos. São poucos, né? Os pés. Mas... Já deu. Ali eu tenho um pouco na geladeira. Eu vou juntar e fazer um cozidinho. E, ó. Os tomates. Olha. Mas eu vou... A terra aqui, como é... Tem que ir por... Fertilizante. Porque ela é um pouco... Ela é fraca, né? Eu vou colocar fertilizante. Aqui tem mais uma leirinha de tomate que eu fiz, ó. Eu tinha feito aquela que eu mostrei pra vocês aqui. É couve-manteiga. Esse do lado é berinjela. Ó, é berinjela. Eu plantei berinjela e plantei de ló. Só que eu não conheço, assim, os pés. Pimentão. Isso aqui é aquele tomate que eu mudei daquele dia lá. Que eu mostrei, ó. E agora eu mudei essa última leira que eu tô mostrando. Que eu mostrei por último. E são pouquinhas coisas. Mas, depois eu vou tá fazendo mais. Fiz uma leirinha de coentro. Só que não foi muito pra frente. Eu vou arrumar ela melhor. E o hortelã, né? Aqui quando eu tirei a cenoura. Gente, eu nunca tinha colhido cenoura na minha vida. Esse é o giló. Então, a de lá é berinjela mesmo. Gente, eu nunca tinha colhido cenoura. Eu tô com as unhas aqui cheias de terra. Porque a terra embaixo dela tava muito seca. E eu plantei. Aí elas vieram pra cá, ó. Só tenho sido dois pezinhos. Mas eu vou puxar a terra pra elas. Porque essas aqui que eu tirei, só deu duas. E a terra tava muito seca embaixo delas. Então, eu tenho que fazer uma leira melhor. Ó, esse aqui tá nascendo um brotinho, ó. Esses brotinho aqui é de cacau. Mas eu vou tirar daqui. Nascendo vários. Foi que caiu aqui. E tá nascendo. E essa é a minha hortinha. São poucas coisas. Né? É iniciante. Sou aprendiz na área. Mas eu vou ver melhor. Vou pesquisar. Gente, olha o tamanho da cenoura. Essa aqui, ela tem mais comprida. Olha como ela tava grossa em cima. Eu achei que era aquela cenoura bonita. Mas o solo tem que preparar melhor. Né? Aí eu vou o quê? Colocar no arroz. Eu gosto de arroz com cenoura. Vou ralar e colocar no arroz. Depois eu mostro. Ah, mas eu fiquei emocionada. Fiquei alegre. Porque são minhas cenouras. Eu colhi. Minha colheita do meu quintal. Aí depois eu vou fazer. Sabendo que dá. Né? Eu vou preparar melhor a terra, né? E fazer umas leiras novas. Olha aí, pessoal. Arrozinho com cenoura. Colhido do quintal. E o quiabinho colhido do quintal. Duas cenouras. Mas deu pra fazer, olha. Muito legal, né? Agora eu já sei que dá. Vou fazer umas leiras mais caprichadas. Também a gente vai adquirindo experiência com o tempo, né? Com os erros. Aprendendo com os erros. Aí eu vou fazer umas leiras melhor daqui pra frente. Agora eu vou almoçar. Depois eu volto. Então, pessoal. Tô aqui. Depois do almoço. Eu vim... Eu vim mexer aqui nas leiras, né? Dar uma arrumadinha nas leiras. Mas aqui hoje o dia tá nublado. E eu vim... Eu peguei umas terras. Vou tá mostrando pra vocês. Peguei umas terras. E vou tá mostrando. Eu vou arrumar essa leira aqui, ó. Pessoal. Porque... Eu não sei se eu espero esses coentrozinhos crescerem mais. Eu tirar. Ou se eu arranco logo eles e arrumo a leira. Porque ela não tá muito boa. Conforme eu fui aguando, a água foi lavando e levando a semente pra baixo. É, ficou poucos pezinhos. Acho que... Que não compensa esperar. Acho que eu vou tirar eles. E vou... É... Mudar. Reforçar a leira. Aqui eu coloquei, ó. Dei uma reforçada na leira. Levantei mais elas. Né? E coloquei umas berinjelinhas aqui, ó. Não sei se elas vão pra frente. Porque elas tão meio... Comida de formigos. Aqui tem mais um... Um pezinho de cenoura. Eu vou mudar ele pra cá também. Eu vou fazer isso aqui e depois eu volto. Gente, ó. Dei uma... Dei uma arrumada nas leiras. Agora vamos esperar, né? Vamos aguardar o resultado. Arrumei as leiras, ó. Aguei. Gente, não repare o barulho. Porque aqui... Os vizinhos aqui são animados. Dei uma boa arrumada. Né? Vamos ver agora. Esperar o resultado, né, gente? Fiz uma nova leirinha ali, ó. Depois eu vou trazer mais terra. Que eu trago de lá de baixo. Pra poder aumentar o tamanho da leira. E tirei os cacau. As mudinhas de cacau que estavam aqui, ó. E essa leira eu falei que ia mudar. Mexer. Não vou mexer, não. Vou esperar esses coentros. Se poucos pés de coentro crescer mais um pouco. Pra eu encolher eles e mexer na leira. E é isso, gente. Só pra dar um... Mostrar um pouco. Da minha hortinha. Ó. Aos poucos ela tá começando a desenvolver. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Deixo um grande beijo para você. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.